A CIDADEZINHA Eu sou o nosso goleiro e eu que vou jogar de pivô. E eu vou ser o zagueiro. E eu provavelmente só vou atrapalhar. Por que disse isso, filho? Eu não sou bom em esportes coletivos. Lembra quando a gente jogou futebol? Aí, Pudgin, pega! Uau, obrigado! E lembra quando eu tentei jogar vôlei? A gente também quer jogar. Pudgin, você tem que passar a bola para um de nós. Eu tenho certeza que dessa vez o Pudgin vai jogar muito bem. Eu vou com vocês e vou torcer como uma líder de torcida. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Miu-au, miu-au, miu-au! Miu-au, 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 miu-au! Pudgin! Pudgin, acorda! Pudgin, passa pra mim, eu tô livre! Eu também, passa pra mim! Como eu decido pra quem passar? Oh, não! Cooke, passa pra mim, eu tô livre! Ei, volta aí! Então isso conta como gol? Não! Mas eu vou marcar um voo agora! Olha só ele! Você marcou um gol contra o seu próprio time! Oh, não! Eu sou terrível em esportes coletivos! É melhor pra todo mundo se eu não jogar! Meu gatinho querido, não fique triste! Por favor, lembre-se que você é um ótimo jogador de xadrez como sua mãe! Nós somos uma dupla imbatível! Obrigado, mamãe! Ei! De agora em diante, é melhor só jogar esportes em que eu me sinta confiante! Oh, uau! Os seus reflexos são muito bons! Você é tão ótimo goleiro, Pudgin! Eu tive uma ótima ideia! Pudgin ficou na posição de goleiro, e o Dart ficou feliz, porque ele queria correr atrás do disco! Pudgin, é isso aí! É! Gol! Pudgin, você é um ótimo goleiro! Com você no gol, nós somos o melhor time de todos! Ah, valeu, gente! Eu também me sinto muito confiante no gol! Que demais! Todo mundo tem espaço num time! Você só tem que encontrar o espaço que combina mais com você! E aí, você só tem que encontrar o espaço que combina mais com você! E aí, você só tem que encontrar o espaço que combina mais com você!